Chazeiros! Vamos fazer outro cross hoje aqui. Não taca o Steve! Esse é o Steve. NBA com NFL, jogadores da NBA que poderiam estar na NFL e juntas da NFL que poderiam estar na NBA. Estou aqui com o Lucas Bonini. Satisfação total. Nossa, é muita satisfação ter esse cara aqui. A gente vai jogar um fantasy juntos, vai jogar um fantasy da minha liga. Vou jogar, entendeu? E se ganhar, eu não vou falar pra ele que ele vai ganhar, porque ele vai perder. Não, porque ele vai ganhar. Eu sempre perco o meu fantasy. Isso é tudo em questão da trade. A trade é que faz todo o negócio. Especialista. Se você quer conhecer um pouco mais sobre a NFL você fala, ah, eu queria saber um pouco, eu tenho que seguir o canal do Bonnie Zahn. Vamos começar, eu quero fazer uma pergunta antes. Que tipo você torce da NFL? Denver. Eu torço por Denver, porque eu era um discípulo de Peyton Manning. Quem não era? Gabi. Gabi. Gabi não é. Gabi é do Bola Murcha. É do Tom Brady. Gabi é do Bola Murcha, é do Gisela. Exatamente. Eu gosto muito dele, mas é... Gostava muito do Peyton Manning. Então, obviamente, sempre gostei muito lá do Indianapolis Colts, quando ele foi pro Denver Broncos sempre gostei muito. E eu tenho um time muito do coração que aquele primeiro que eu vi quando criança, quando eu voltava da escola e assistia ele, que é o Dallas Cowboys. Então eu sempre tenho carinho por esses dois times, né? Tirando o Peyton Manning, o Tomzinho, o Brady Boy, o Gisela, essas pessoas aí. Quem que você acha que é um cara muito foda hoje na NFL? Calil Mack, defensor. Um defensor? Defensor Calil Mack, do Oakland Raiders. Eu gosto muito dos Running Backs também, né? A gente tem, de novo, um do Oakland Raiders que foi pra lá agora, que é o Marshall Lynch. The Beast Mode. Beast Mode. E acho que tem uma das posições que eu mais gosto da NFL, que são os Linebackers, né? São os caras da defesa. Então eu gosto muito. Gosto muito do Luke Kukli, que é aquele cara do Carolina Panthers. Legal. Muito bacana, eu gosto bacana do cara. E tem lá, meu, Clay Matthews, o diabo loiro, né? Sim. Deus da Guerra ali, do Green Bay Packers. E tem o Von Miller. Von Miller também eu gosto bastante. Mito, Von Miller. Tem o Waldo Beckham Jr., que é um cara também muito bacana. Mas é legal você falar dos defensoras, porque a primeira coisa que vem na cabeça da galera é o quarterback. Ah, vou falar, o cara é bom. Aí alguém já ia falar, Aaron Rodgers, Carson Palmer. Ia falar, porra, eu tenho falado de nome. É. Pra citar. Antigamente, qual que é o nome que você lembra do 49ers? Era o Joe Montana. Joe Montana. Dano Marino. Exato. Lembrava do cara, né? Mas não vou fugir do assunto que eu quis fazer as perguntas iniciais. Vamos falar, então, jogador... Mas tem uma coisa legal que você vai falar. O que? Esses caras que a gente acabou de falar dos quarterbacks, não estão nesse nosso palco. Não estão mesmo. Nenhum desses aí. Nenhum, talvez. Eu vou começar falando, a gente vai fazendo um bate-bola, jogo rápido. Ah, gosto, gosto. Eu vou falar um jogador aqui e você fala um... Deixa eu ver. Eu vou começar com um cara da atualidade. LeBron James. Se esse cara jogaria futebol americano. Não, ele tem um histórico na High School. Ele jogou fenomenal. Ele jogou três temporadas, sendo uma temporada de quarterback e uma de wide receiver. Nossa, eu fico imaginando o Elite. Sabe o que ele lembra como quarterback? Se ele jogasse como quarterback? Quem? Donovan McNabb. Era um quarterback que jogou por muito tempo no Eagles. E ele era um cara grande. É tipo um Cam Newton, vai? É, o Cam Newton é um monstro também. É um cara forte. Mas ele lembra muito o Donovan McNabb, assim, nesse estilo. Porque ele foi melhor, ele foi como wide receiver. Ele foi duas vezes All-Ohio como wide receiver. Ai, que louco isso. Ele teve 99 recepções, 1900 recepções de jardas, 27 touchdowns na carreira dele. E ele recebeu seis vezes mais de 100 jardas numa partida. Bastante isso. Pra caralho. É bastante. Ele ia ser muito foda como wide receiver, mas ele não ia ser tão foda como ele é jogador da NBA. Eu acho que na NBA ele poderia até ser um cara foda, né? Não pode falar foda? Pode. A palavra foda é bem utilizada. É bem utilizada. Eu acho que ele seria um cara foda na NFL. Só que qual que é o lance? Na NFL você tem um cara que é um protagonista maior, sempre, que é o quarterback. Então ele talvez não teria esse papel de protagonista. Com certeza ele seria tipo um cara que nem o Megatron. Exato. Que é um cara que jogou demais, é um recebidor fantástico. Mas ele nunca ia ser o quarterback. Não sei que ele fosse, mas acho que com um jeito... Olhando o LeBron como ele joga hoje... A proporção de cara foda que ele é hoje seria totalmente diferente. Ele seria um dos maiores wide receivers, mas ele não seria que nem ele é na NBA como um dos maiores da história da NBA. Exatamente. Por exemplo, a gente tem um nome... Ele é comparado hoje com o Michael Jordan. Exatamente. Exatamente. Pegando um exemplo bem tosco, mas que mostra como na NFL os caras... O valor é diferente, né? Tom Brady bateu o recorde do John Montana. John Montana é um cara foda. John Montana tem uma história. Só que assim, Jerry Rice, que é o grande recebedor do Fortnite... Sempre todo mundo acaba lembrando mais do John Montana do que do Jerry Rice. O Jerry Rice tem recordes que ainda ninguém bateu. Ele é recebedor. Mas todo mundo fala do John Montana. Todo mundo fala do John Montana. Então acho que o LeBron... Mas seria fantástico, hein? O LeBron do Cowboys... Já pensou? Qualquer bolinha ali ele pega. O Darkzinho manda na bola ali... Nossa, o LeBron... Agora... O LeBron ele pega. Mas ele não joga... Eu não sei... Será... Eu acho que ele seria a wide receiver. Fala as principais posições. Hoje a gente tem o ataque mesmo. Wide receiver. Todo mundo no ataque vai receber bola. Mas cada um tem um tipo de bola que vai receber. Vamos dizer assim... Pensa num triângulo assim, né? O quarterback tá ali no meio pra trás e ele vai ter as opções. Sempre mais aberto vão ser os wide receivers, né? São os caras que vão receber bolas mais abertas. E são caras que vão jogar mais em profundidade. São caras mais leves. Por exemplo... Vou dar aqui um exemplo legal. Um Jimmy Butter, que é um cara que na NBA poderia jogar. Um cara rápido. São caras que correm e conseguem pegar uma bola de 30, 40 metros, né? É... Rotas mais longas. Daí, você vai indo mais pra dentro do campo, você tem os tight ends, né? Sim. O tight end, pra quem acompanha a NFL, é o Gorkowski. Gigantão. Exatamente. Ou seria da NBA, seria um cara com um físico de pivô, por exemplo. Sim. É um cara que ele... Seria aquela bola de garantia. Por exemplo, o cara... O quarterback vai pegar a bola, vai tentar achar alguém e não conseguiu achar nem aberto. Mas tem um cara gigante aqui no meio, que tá ali na tua frente, tá 5 metros de você. Você pode jogar uma bola ali pra ele, que ele vai conseguir batalhar por aquela bola. Ele joga mais recuado. Exatamente. Exatamente. Então, é um passe mais curto. É um cara que ele não vai ter tanta velocidade. Então, esses são os tight ends. Então, na NFL, a gente tem essas opções. Você tem os recebedores, que são os wide receivers. Você tem uma opção também, que são os slot receivers. São caras que nem os abertos aqui, mas são caras que são menorzinhos. Que fazem uma rota um pouquinho rápida, mais curta. Eles são muito rapidinhos, mas é uma rota mais em diagonal. E você tem os tight ends, que ficam no meio. Muito importante dizer também que todo mundo do ataque também, de alguma maneira, ajuda a bloquear. Sim. Os tight ends, normalmente, eles são caras que... Vamos dizer que a jogada combinada vai ser pra ir pro wide receiver. O tight end, naquela jogada, ele sabe que ele vai ter que bloquear. Se a bola não vier pra ele, ele sabe que ele vai ter que ajudar a bloquear pra proteger o quarterback. E pra fechar, o running back. E o running back. Os running backs também podem receber passes. Mas, normalmente, é um passe que, teoricamente, ele recebe a bola. Tanto que quando o running back, ele recebe a bola, ela não é contada como passe. Porque é uma bola pra trás, né? Uhum. Mas ele pode receber um passe pra frente também. Ele pode, de repente, sair correndo, se posicionar e aparecer pra receber um passe também. Um resumo, eu vou... Você acha que deu pra... Não, eu vou fazer um resumo. Porque sempre tem o meu resumo. Adoro. É, o meu resumo é o seguinte. O wide receiver, mano, é o malandro que corre, meu. O malandrinho que corre na lateral. Você fala, corre, tem que ser sua essa aí. É o maluco que corre. Esse aí é o rapidinho, o ligeirinho. Vai, vai. Conhecido como sabonete, geralmente. Sabonete. Aí tem o gigante. Você fala, mano, a gente vai precisar de você agora, o gigantão. A gente vai precisar de você agora, o gigantão. A gente vai precisar de você proteger aqui pra que a boleta dele. É o irmão mais velho. Exato. É o irmão mais velho. E aí, tem o maluco ligeirinho. Tem o ligeirinho, que você só passa a bola pra ele. Tem o ligeirinho e tem o que mais ligeirinho? É. O ligeirumor. 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 Você dá a bola do ligeirumor, ligeirumor corre. Vamos lá. Fala o seu agora. Jim Graham. Você gosta? Tyrant. Jim Graham é Tyrant que jogou no Seahawks. Não, jogou no Santos e hoje está jogando no Seahawks. Exatamente. Um jogador, inclusive. Vamos falar de onde ele jogou aqui. Jogou em Miami. Teve uma carreira legal lá. E acho que é daqueles caras que jogou parte do college basquete. E, de repente, no último ano, decidiu ir pra NFL. Na NFL, por mais que o cara... Às vezes o cara não jogou... Tem vários caras, que eu vou falar aqui, que não jogaram college football. Eles não jogaram universitário de futebol americano. Jogaram, basicamente, três anos de basquete. Mas, de repente, no último ano, o cara foi jogar futebol americano. Como é que o cara é avaliado? O cara não jogou basquete, vai jogar futebol americano? Mas faz sentido. Porque é um cara que... Como o lado atlético dos caras conta muito. A gente tem o draft. Basicamente, o cara faz uma prova de ginástica olímpica. O cara tem que fazer vários aparelhos. No draft, o cara faz várias coisas. O cara é avaliado, também, pelo seu físico, pelo biotipo e tudo mais. O cara que jogou basquete, com certeza, ele tem uma função maior e tudo mais. Sem dúvida. E o tairente faz muito sentido, né? Principalmente por causa da altura dele e a estrutura. O Jigar é um dos maiores tairentes. Se machucou muito, mas é um dos maiores tairentes da liga, gente. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem outro nome aqui. Esse todo mundo conhece. Mito Allen Iverson. MVP, já da NBA. Esse cara é demais. Eu gosto dele. Allen Iverson é demais. Ele é demais. E ele jogava... Você já viu o documentário dele? Se você nunca viu, tem um documentário dentro da Netflix. Procura. É muito bom. E lá no documentário eles falam, inclusive. Ele jogava futebol e... Futebol, né? Que lá, futebol... É diferente. É soccer. O nosso futebol daqui é soccer lá. Exatamente. É diferente. Ele jogava futebol e jogava basquete. Basquete ele destruía também. Normal. E ele jogava como quarterback no time dele. Ele jogava no college. E ele destruía lá também. Pô, animal. Ele destruía tanto que ele ganhou o campeonato estadual. Ele ganhou o campeonato estadual. Com 21 touchdowns. E ele jogava também como defensive back. Teve três interceptações. Qual o mito é esse cara? Faz tudo. Ele fazia tudo. Ele fazia tudo. Que homem. Ele chegou na NBA e foi MVP da NBA. Alan Isson. Isso é foda. Mas é então. Uma coisa legal talvez do Alan Isson. Ele sempre foi um cara, mais do que tudo... Ele sempre foi muito inteligente. Tá caramba. Tanto no basquete quanto na... Quer dizer... No basquete quando ele acabou jogando. Você vê que era um cara diferenciado na habilidade mais o que? Enxergar o jogo. Sempre foi. O Alan Isson sempre foi um cara que enxergava o jogo diferente. Por isso que ele foi foda. Ele jogou com um quarterback. Quarterback é o cara que tem que enxergar o jogo de uma maneira diferente. Tem que achar espaço e tudo mais. Se você ver os vídeos dele. Ele sempre foi muito rápido né. Então você assiste os vídeos. Depois dá uma pesquisada. Ou vê nesse próprio documentário. Sim que eu falei. Se pesquisarem. Ele era muito rápido. Então ele saia muito fácil da marcação. Ele sabia arremessar direitinho. O cara era foda. O cara teve duas... Ele podia escolher. Isso é muito foda também. Isso é legal a gente colocar. Isso... Gabriela pediu até meu pontuar aqui. Ela falou. Olha só. Você está montando roteiro. Ponto E aí. Então ponto E aqui. E agora dá em breve. Isso é muito legal de falar. Aqui nos Estados Unidos. Não basta só o cara ser bom. Eles tem um leque de opções. Sim. O cara ele vai treinar em tudo. É. O cara vai treinar basquete. Ele vai treinar futebol. Ele vai treinar beisebol. Ele vai treinar porra toda. Ele treina. E aí ele consegue escolher a carreira dele. Ele vê onde ele consegue desenvolver melhor. Porque ele tem técnicos fodas. Sim. Porque os técnicos são fodas. Então o cara sabe direcionar ele. E mostrar. Então ele acaba adquirindo habilidade em outras modalidades. Mas que ajudam. Porra. Isso é muito foda. É. O grande lance é que sempre o esporte universitário. Desde. Das escolas. Mas quando chega no universitário. É sempre um passo para o profissional lá. Que é o grande diferencial. Que aí já está no timing do cara. Exatamente. Então pode acontecer disso. Atleticamente o cara foi desenvolvido a vida inteira. Sim. Para ser um cara bom. Isso que a gente está falando de basquete. Mas por exemplo. Tem cara que jogava no Pages. Que foi para jogar a Olimpíada como corredor. Entendeu? Ser muito louco. Sem metros rasos. Tem vários caras que você pega. Salto em distância. Tem cara também que jogou futebol americano. Teve um cara no draft. Ele bateu o recorde mundial no draft de salto em distância. Tipo. No draft da NFL. Ele bateu o recorde mundial. Caralho. Então é muito foda isso. Muito louco. Como assim? É muito foda. Bora para o seu segundo aí. Meu segundo nome. Falei dele naquela hora. Do que o LeBron parece. Donovan McNabb. Quarterback do Eagles. Jogou na Circus. Na faculdade lá. E jogou dois anos. Também. No outro caso. Esse cara é um cara que roda a fama do Eagles já. E tem um dos grandes nomes da década de 90 ali. Do Eagles como quarterback e tal. Figura carimbada e jogou basquete também. Shaquille O'Neal. Sabia dessa? Nossa. O que que ele quebrava na NFL? Porque se ele quebrava... Ele ia quebrar os caras. Ele quebra... Nossa esse cara é. Esse cara dele é engraçado. Ele deu um depoimento. E ele fala que... Ele jogava como Tairen. Ele falava que ele preferia jogar NFL do que jogar NBA. Porque era o que ele gostava mais. Ele falava que ele era muito habilidoso com a mão. Então pra ele pegar a bola era mais fácil. Só que aí teve um jogo que o cara arrebentou ele. Ele quase quebrou a perna. E aí ele foi ver o salário. E aí era simples. Da NFL os caras queriam dar 2 milhões por ano. O da NBA tava rolando 40 milhões de contratos. 80 milhões de contratos. Ele falou amigo. Entre 2 milhões por ano aqui. E eu posso fechar um contrato de 40 já. Ele gatou e foi pra... Foi um monstro. Não, monstro demais. E ele ia ser um monstro também se ele jogasse NFL. Não, com certeza. Ele tem um programa lá nos Estados Unidos. Sim. E ele sempre dá tackles no Charles Barker. Tem lá um momento dele de brincadeira no programa. Ele sempre dá uns tackles no cara. Imagina tomando um tackle dele. Só que meu, o cara tem 2 metros... Eu acho que eu vi uma foto uma vez que era o The Rock. Mais uns atores. E o Shaquille O'Neal. O Shaquille O'Neal não é gigante. Ele não é definido que nem o The Rock. Mas juro, o The Rock parece um bebê do Shaquille O'Neal, sabe? O cara é muito grande. Nasceu um bebê, era o The Rock. Ele tá aqui, ó. Ele é muito grande. Olha, ele é um bebê do Shaquille O'Neal, o The Rock. Eu achava... Sabe aquele cara lá da Cersei na Game of Thrones, aquele guardinha? O Montanha. Eu achava que era num primeiro momento... Nossa, é o Shaquille O'Neal, velho. Poderia ser o Shaquille O'Neal. Poderia. Muito louco, a gente tá falando... A maioria deles jogam... Sempre jogaram no ataque, né? Sim. Sempre jogando como o Tyrant, aquele cara aqui. Faz sentido, né? O cara, ele é grande, forte, alto. Também, eu não duvido que esses caras poderiam jogar como defensores também. Tipo, um cara de defesa mais... Uma coisa que a gente cita bastante aqui no Shuaki, inclusive foi numa entrevista com o Nené. O Nené fala que o cara que ele mais... Que era mais foda de marcar era o Shaquille O'Neal cansado. Porque ele era o cara mais pesado. Ele ficava mais pesado, então ele jogava o corpo em cima do Nené quando ele ia marcar. Pesado. Literalmente. Ele já é pesado, né? Imagina ele pesado... Ele jogando o corpo em cima do Nené. O cara tá cansado, então ele ia apoiar em você. Caramba. Foda. Shaquille O'Neal seria sensacional. Outro nome também de um cara super famoso. Terrell Owens, né? Grande jogador do Denver Broncos. Tá aí. Um cara de defesa que jogou na NFL. E jogou também basquete pela Tennessee Chattanooga. 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 Oh, yeah. Pô, animal. Também um cara fodido que jogou muito tempo de basquete. E conseguiu ter super destaque na NFL. Ele também tá no Hall da Fama. Esse ano acabou entrando no Hall da Fama da NFL. Ganhou lá a jaqueta dourada. Que merda, né? É, muito louco. Tá que merda, né? Eu quero que a jaqueta dourada só. Não, imagina. Tipo, ah, o que que você fez na vida? Ah, oi, oi, tudo bom? O que que o senhor fez? Ah, eu joguei, né? Pela Chattanooga. Ah, eu tô com um pouquinho de frio. Deixa eu colocar aqui na jaqueta. Não, eu joguei pela Chattanooga University. Joguei pelo Denver Broncos. Ganhei dois Superballs. Depois eu também sou Hall da Fama, né? Bom, eu vou fechar aqui, ó. Vou falar alguns nomes. Atletas fodas da NBA. Que tiveram passagens na época do college, na época do high school. E eles foram destaques no futebol. Kevin Durant. J.R. Smith. Ele jogou pra caralho como wide receiver. Matt Barnes. Ele foi convocado pra jogar em vários times da NFL. Nós temos um cara conhecido como... Não sei se você viu. Você conhece o Aaron Rodgers? Já ouvi falar. Já ouvi falar? Então, tem até uma partidinha que os dois estão jogando golfe. Que o Rodgers manda uma bolinha pra ele receber. Você viu esse videozinho? É demais, é demais. Ele pega. Ele pega, lógico. Ele pega e se arremessa no chão. Foi lindo de ver. Demais. Arrepia. E pra fechar, a gente tem Nate Robinson, atual, jogador da NBA. Jogou por sete anos no New York Knicks. Foi campeão três vezes no campeonato de enterrada com 1,75m. Você tem chance. Você tem chance. Ele é o primeiro cara a ganhar três campeonatos de enterrada com 1,75m. Houve umas conversas com o Seattle... Seattle... Seattle Seahawks. Como defensive back. Pra ele jogar. Não sei se ele vai. Ele ainda tá jogando na atualidade. Ele joga no Delaware, se não me engano. Delaware? Delaware. 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 Oh, nice, nice, nice. Oh, Delaware. Oh, Delaware. Oh, I love Delaware. Qual é o risco de ele ir pra NFL? Não sei se vai acontecer. Sabe o que é que é louco? A gente vai ver depois, mas é muito difícil o cara conseguir conciliar NBA e NFL, por exemplo. O ritmo da NBA é bizarro. Os caras tem 80 jogos, sei lá. Não tem como. Por isso eles acabam em repente indo pro baseball. Porque no baseball você consegue conciliar de alguma maneira, eu acho, e não tem a parte do contato. Então o cara, ele pode ter aptidão pra jogar o negócio, mas joga um esporte que não tem contato. Beleza. Então o cara consegue conciliar. A NBA, imagina, o cara ali... Ele joga 84 jogos na temporada regular. E NFL é uma pancadaria. Não, é um jogo que pode... Você pode jogar um jogo, às vezes, na NFL. Exato. Porque um jogo que você se machuca na NFL, acabou. Exato, é. Uma colada no joelho, né? O cara não consegue. Uma resistência fudida que esse cara tem que ter. Tem uns homens aqui que foram muito legais. São clássicos. Esse aqui, tipo... Esse cara aqui é o maior training da história da NFL. Um dos mais recebedores, no geral. Mas é o maior training da história da NFL. Tony Gonzalez jogou na Universidade da Califórnia. Jogou basquete lá a vida inteira. E joga hoje lá, agora, no nosso querido Atlanta Falcons. Ele é monstruoso. Então, tipo, porra... Teve um destino diferente. Tomou um caminho diferente na vida. Mas tenho certeza que seria fantástico se jogasse basquete. Sem dúvida. Outro nome também fantástico. Julius Peppers também. Jogou pelo Chicago Bears. E agora, hoje, tá no rival, né? Tá no Green Bay Packers. Jogou pelo North Carolina também. Um time ruim. Então. Jogou o North Carolina e... Jogou basquete lá também. E o Julius Peppers é um cara grande, forte pra caramba. Bom, o que eu mais gosto, na verdade, nome clássico aqui, é o Antonio Gates, né? Toninho Abrealas. Toninho Abrealas, né? Que poderia ser o nome de um carnavalesco. Poderia ficar lá, né? Joga no San Diego Thiago. Sempre jogou lá. Time de muitos títulos, inclusive. Lembra muito o Clippers. Saudações, DPC. Mas é fantástico, cara. Ele é um dos maiores. Ele e o Tony Gonzalez são... Tem uma atividade, mas são um dos maiores taerenses da liga na história desse negócio, do futebol americano. Ele teve mais destaque no college, no basquete. Ele jogava muito bem em duas posições. Chegou a ganhar títulos e tudo mais, mas ele teve que tomar uma decisão porque ele não sabia como é que ia ser o draft dele. E daí é o que você falou, Shaquille O'Neal. Foi o contrário, no caso dele. Ele não saberia pra onde iria e qual posição iria um draft-á-lo, mas de repente chegaram lá no San Diego Thiago e falaram, bicho, vem pra cá. A gente precisa abrir alguma coisa aqui e você vai ser um... A gente precisa ganhar um título aqui. Nunca ganhou. A gente nunca vai ganhar, mas... Então eu achava que eles iam ganhar essa temporada, mas já começou a... Puta... Não, é o... É... É isso, entendeu? É a mesma coisa do Clippers. Se você olha o Clippers, você fala assim... McGriffin, tinha Chris Paul, agora tá com o Tendo City. Mas às vezes não importa, né? Às vezes o... Você puta time! Outros nomes aqui relevantes, a gente tem... Julius Thomas. Julius Thomas. Foi Itarém do Denver Broncos e Itarém hoje do Jacksonville Jaguars. Joga pra caramba. A gente tem também Martellus Bennett. Martellão. Tava no Dallas Cowboys e agora tá no Green Bay Packers também. Uma lista de caras que tiveram relevância no universitário. Que jogaram mesmo. Jogaram competição. Jogaram os campeonatos estaduais. Mas em algum momento tomaram a decisão de ir pra NFL. Eu acho que de quarterback talvez a gente tenha um que me vem à cabeça. Que é o Brock Osweiler. Foi o quarterback reserva do Denver Broncos na época do Peyton Manning. E hoje ele tá no Houston Texans. Eu queria gostar dele. Eu também. É complicado. É Brock. É Brock. Por que ele era o cara que jogava lá? Porque ele tem dois metros e um. Ele é o maior jogador da NFL. Ele é o maior quarterback e é um dos maiores jogadores da NFL. É o único recorde que ele tem. É o único recorde que ele tem. Ele provavelmente vai ser reserva agora do capaz que tradiftaram. Caralho ele vai ser reserva no Cleveland. E ele tava no Houston. É. Ele vai ser reserva lá. Mas o agora aí a gente tá falando muito cedo né? Isso aí já vai estar rolando. Mas pode falar porque o coração tem muito sentido. Coração. Eu acho que ele... Ele que vai perder mesmo. Ai achei algum cara que deveria ter ido pra NBA. Pode ser que essa stera seria diferente. Na verdade ele é muito parecido com o Edward. do Crepúsculo pra caramba, ele parece muito. Então ele tem uma caída muito fácil que é, todo filme que o rapaz, como é o nome do rapaz que fez Crepúsculo? Ele pode tentar ser dublado desse cara também. Sim, pode ser, tem grande chance. É que ele fez o Dirty Hopping jogar a moto pro ano passado. É, não tem como, né? Não tem como você fazer o Dirty Hopping jogar a moto. Não, não tem como, é só você jogar a bola pro rapaz. Joga a bola, você pode jogar de qualquer jeito a bola, o cara vai pegar. Não, o Espiritinho ainda, J.J. Watt, ele tinha o Arlen Foster também. Nossa, verdade, é verdade. E o Houston Texans tinha e ainda tem um baita time. Tem, tem um puta time. Mas com o quarterback no outro lado do Dirty, vai dar sucesso também. Pra fechar, eu vou só comentar sobre alguns caras, isso 1900 e bolinha. Nós tivemos um cara chamado Randy Madsen, que foi draftado pelo Seattle... Seattle? Supersonics. Supersonics, galera. E draftado pelo Atlanta Falcons. Só que sabe o que ele quis fazer? Ele quis jogar lá na cidade do México, Olimpíadas, e quis ir lá pra Tóquio, ganhar uma medalha de ouro, uma medalha de prata, em arremesso de peso. Tipo, o cara de jogar baixo, o cara é o quê? Você viu? É o que a gente acabou de discutir há um tempo atrás. O cara, eles pegam o cara mais foda e o cara foi lá e ganhou medalha de ouro. Tem duas medalhas olímpicas. Ele foi pra onde esse cara? Não, ele seguiu na arremesso de peso. Ah, ele seguiu na arremesso de peso? Foi isso que ele... Foi onde ele ficou. Legal, acho bacana. Foi essa modalidade que ele quis seguir. Tenho três caras aqui. Tem uma porrada de nome, mas a gente tem... Mickey McCarthy, que ele jogou como Tyrant no Kansas City Chiefs. Só um ano. E ele ainda foi draftado pelo Chicago Bulls e pelo Cleveland Indians. Aí ele parou de jogar. Foi draftado pelo Bulls, que é do basquete, e Cleveland Indians do beisbol. É. Tem três nomes aqui que eles foram draftados pela NBA, pela NFL e pela MLB. Dave Logan, que ele jogou como wide receiver no Cleveland Browns, mas ele também foi draftado pelo Kansas City Kings, que é o atual Sacramento Kings, e pelo Cincinnati. Cincinnati. Cincinnati Reds. Pô, esses caras talvez sejam um exemplo de super atletas, talvez, né? Imagina, eu queria conhecer esses caras. Porque três... E teve Dave Winfield, que ele jogou na MLB. Ele foi uma lenda lá, jogou no San Diego. Ele foi campeão pelo Toronto e ele ainda foi draftado pelo Atlanta Hawks e pelo Minnesota Vikings. Ou seja, ele quis seguir pro MLB esse aí. Louco. Tá rolando o Mamba Challenge. O que que é o Mamba Challenge? O Mamba Challenge é conhecido como o Mamba. Conhece Black Mamba? Conhecido como Kobe Bryant. Exatamente. Ele fez um desafio com uma galeta. Jogaria total. Jogaria total, né, Phil? Ou de wide receiver ou de cornerback. Eu acho que seria melhor cornerback. Corner. Cornerback. Cornerback? Você acha que seria cornerback? Ele é de fucha de Sherman. Sim, eu tô ligado. Ele faz desafios pra alguns atletas, ele faz isso bastante da NBA e ele desafiou o Sherman. O Mamba desafiou o Sherman. Exato, ele faz um desafio, o que ele espera que o cara faça essa temporada. E ele desafiou o Sherman a ser o recordista de interceptações da NFL. É possível? É possível. Sherman é muito bom. O Sherman estudou em Stanford com notas altas. Não, eu lembro. Eu passava cola pra ele e tudo mais. Maluco. Carreguei nas costas ele, seu João. Carreguei nas costas. Você fez tempo? Fiz, caralho. Eu? Você é? Eu, Diguinho. Diguinho é Dimitrov, é o filho do Sheik Russo. Não tem Sheik Russo, é Kizar Russo. Caralho. Eu já ouviu falar de você. Já ouviu falar? Já ouviu falar? Eu fui um desses caras que foi traputado pro Telechim, mas eu preferi ser apresentador de canal de Youtube. Mas você escolheu a sua vocação, cara. Eu escolhi a minha vocação. Eu escolhi a minha vocação. Você podia ter lá o mundo da NFL, do Ballers, do mundo Ballers. Ah, 100 milhões e 5 milhões. 100 milhões é muito fácil de conseguir. Eu quero ver vim aqui e não ganhar até um real. E lá? Jogar NFL, jogar NBA e ganhar 100 milhões é mais carinha. Fazer o que você tinha fit del? É. Fazer o que eu... Eu quero vim apresentar canal aqui. Quero vim vim aqui e entrei. Com o Gabi. Com o Gabi. Com o Gabi. Ser formado em publicidade propaganda. Advertising, né? Advertising. And communication. É, e communication. E também tem o TRT. Eu nunca fui lá buscar. E trabalhar com o Gabi. Exato. Trabalhar com a Gabi. Nossa, isso é... Mas isso que você tá buscando... Caramba, foi o melhor fechamento de programa que eu tinha. Mas isso que você tá buscando é quase que uma coisa meio Dalai Lama. De entender o seu eu e ajudar o próximo, tá ligado? Não é? Eu consigo sempre... Estou bem com ele também. Dalai Lama, ele vai nessas faculdades? Vai. Assiste uma palestra. Mas acho legal. Acho legal que você mostre isso. Muita gente talvez não sabia que você fez Stanford com... Não. Ninguém sabe. Com essa aula de cultura, nós descobrimos que os caras dos Estados Unidos tem uma base muito foda. Por isso que eles pediam ser foda em qualquer modalidade. Porque lá eles não perdem oportunidade. Mas olha esse embalo do Sherman. Você viu? Rimou! Eu não presto atenção nessa rima. Eu confio. Eu confio. Vai falar de Deus. Vai falar de Deus. Vai falar de Deus. É muito louco, tá ligado? Porque o Sherman, além de tudo isso, tá ligado? Por exemplo, os caras eles fazem também uma... Muitos deles, né? Conseguem ter uma baita faculdade também. Sim. Então, são caras com uma cabeça fodida. São super atletas. Isso. É verdade. Isso é um voto muito importante. Todos eles fazem faculdade, são estudados, têm um puta conhecimento foda. Além de serem atletas fodas. Por mais que o cara às vezes não consiga ter uma carreira na NFL, uma carreira na NBA, o cara ainda tem um diploma de uma baita faculdade e o cara ainda pode depois, sei lá, se o cara se formar em comunicação ou qualquer coisa, o cara tem isso. É isso. Satisfação imensa. Satisfação imensa. Obrigado. Satisfação. Fique agora lá no Bonizone, a gente vai falar umas coisas aí. Bonizone. 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 Quer fazer aqui na James Bond? Por favor. Ah, posso? Bruno. Você é o Bruno? Chique. Chique. Chiquezone. 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 Chique. Se fosse a Gabriela seria como? Chiquezone. Não, velho. Com a pronúncia dela? Gabizone. Gabi. Gabizone. Gabi. Gabizone. Gabizone. Se inscreva no canal do Bonizone. Deixe seu like, compartilhe, se inscreva se você é novo por aqui. Puta conteúdo foda a gente teve. Espero agora lá. Vamos acompanhar a NFL? Vamos acompanhar a NFL. Acompanha a NFL também. Puta esporte foda com o PNBA e tudo que tem transmissão na ESPN. Ali, vocês são de fotos agora. Foi vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.